Um idoso bateu um veículo, uma picape, de frente com uma carreta na MS-379 e infelizmente ele morreu na hora. O acidente foi na rodovia MS-379 entre Dourados e Laguna Carapã. José Aparecido da Silva, de 66 anos, conduzia essa Fiat Strada, quando bateu de frente com essa carreta Scania, em um trecho próximo à antiga usina São Fernando. José morreu na hora e o corpo dele foi retirado do veículo pelos bombeiros. Testemunhas relataram que o motorista da picape teria invadido a pista contrária, mas essas circunstâncias ainda serão investigadas. Uma equipe da perícia técnica da Polícia Civil esteve no local. O nosso estado é composto, as nossas estradas, por muitos caminhões, carretas, que levam o progresso, levam as cargas, cortando o estradão do Mato Grosso do Sul e Brasil afora. E quando envolve um acidente envolvendo um carro pequeno e também uma carreta, boa parte dos casos, infelizmente, acabamos com notícias trágicas. E esse idoso que estava nesse veículo, nessa picape, acabou não resistindo e morreu.